A E4Quality é nossa entidade acreditadora desde 2018 na RN277, então nós nos encantamos pela entidade já no primeiro contato, quando a gente tinha uma série de dúvidas em relação à RN277, ao processo de certificação, que era tudo muito novo para a nossa operadora. Então, fomos muito bem acolhidos, dúvidas sanadas, então uma equipe muito qualificada, passamos por auditorias de diagnóstico, auditorias de certificação e, para mim, o projeto Migrar foi de uma grande sensibilidade da E4Quality, porque ele já tem os seus clientes que já são certificados, mas a gente conseguiu perceber, assim como uma entidade acreditadora, que estava preocupada realmente com seus clientes. Será que as operadoras vão conseguir se adequar às normas? Será que vão conseguir passar por esse processo de migração? Ou essa nova certificação, a APS, de uma forma bem mais evoluída do que os os requisitos da dimensão 5 da 277. Então, além de toda essa parceria, além de toda essa equipe qualificada que vem fazer o processo de auditoria, que amplia muito a nossa visão, amplia muito o nosso olhar para as possibilidades que nós ainda temos, para o resultado que ainda podemos alcançar em relação a cada requisito, a gente percebe como uma empresa preocupada realmente. Preocupada com as operadoras, no sentido de, será que eu estou entregando valor para o meu cliente? Como que eu posso auxiliar? Então, o projeto Migrar, eu vejo que foi uma continuidade desse modelo de atendimento às operadoras e que, realmente, para nós, fez toda a diferença. Então, a gente viu esse apoio, esse suporte para interpretar a nova norma e se preparar para esse novo processo de certificação. Então, as nossas auditorias, assim, no começo, as pessoas ficavam muito mais nervosas com o processo de auditoria e nós, enquanto equipe de qualidade, temos uma preocupação muito grande com isso, porque nós não queremos que os nossos colaboradores fiquem muito nervosos na auditoria, porque, com certeza, isso atrapalha, né? O nervosismo pode tirar um pouco o foco, realmente, de tudo que a gente tem para mostrar, de tudo que a gente faz e a gente percebe na equipe da E4Quality, assim, uma administração muito mais tranquila desse processo de auditoria, né? Então, vem com uma qualidade muito grande no processo de auditoria, com profissionais extremamente competentes, mas que também visam, assim, deixar o ambiente um pouco mais leve para que, realmente, a gente consiga fazer com que os nossos colaboradores falem da melhor forma possível do seu fluxo, do seu processo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.